Vamos lá. Bom, vamos falar um pouquinho da política doméstica aqui de Campinas, né? Que hoje, em entrevista ao jornal Gente pela Rádio Bandeirantes, o relator da comissão processante do Ouro Verde, o vereador Gilberto Vermelho, criticou o trabalho do proponente da CP, o vereador Marcelo Silva, entre outras coisas. A gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. Coloco que houve crime, que houve corrupção, tem agentes envolvidos, tem tudo. Mas não tem, no processo, nenhum momento, alguém falando, ó, o prefeito pegou esses 200 mil, pegou 100 mil, ó, o prefeito que mandou fazer, não tem uma ligação. A denúncia foi fraca. Cabe ele comprovar que houve a omissão do prefeito. Ele não conseguiu passar, principalmente pra mim, como relator, eu não consigo enxergar isso pela parte da acusação. Bom, ele fez uma crítica frontal ao relator, perdão, ao proponente da comissão processante. Eu acho que, de alguma maneira, ficou fragilizada a denúncia, não foi tão efetiva. Mas, por outro lado, o relatório final e a comissão processante também, os vereadores não levaram em conta, pelo que o Marcelo Silva coloca, muitos pontos da acusação e todo o conjunto de provas ou indícios coletados ao longo do processo do Ministério Público e da própria CP. O que aconteceu? Segundo o Marcelo Silva, 80% do que está contido no relatório final é da defesa do prefeito. Então, nessa avaliação, estaria ali a balança pendendo mais pra absorvição do que pro encaminhamento de cassação, né, Zezé? É, olha, acho que esse é um capítulo que eu quero esquecer. Meu Deus do céu. Mas ainda vão votar no plenário, Zezé. É, ainda vão votar. Oh, coisa dura, né? O que eu percebo, o que eu sinto, não sei se vocês sentem isso. Eu queria entender o que aconteceu exatamente. Eu percebi uma gana dos vereadores, até o momento da instalação da CP, até algum tempo depois, assim, uma gana imensa, tanto que a gente avaliava que, nossa, o Jonas vai dançar, o Jonas vai dançar. Era essa a sensação que a gente tinha. E a partir de um outro momento, acho que foi porque eu saí de férias, talvez. Aí você salvou. Aí, de repente, o negócio perde o gás completamente. Eu sei que, numa entrevista que a gente fez aqui com o Marcelo Silva, quando se descobriu que nenhum acusador iria a CP, a gente ficou muito frustrado. E aí, eu acho que naquele ponto ali começou a desandar. É isso que vocês veem ou não? Eu acho que não. Eu acho que... Eu conversei com um dos membros da CP e, em off, o que se tinha é o seguinte, gente. Vou ser muito clara com vocês. É, certo. Tinha elementos para poder condenar se quisesse e elementos para poder inocentar o prefeito se quisesse. Então, eles tinham elementos. A decisão foi política. Foi uma decisão política de salvar o prefeito. Foi a articulação. Foi uma articulação do... Foi o Vandão, a força do Vandão. Foi, sim. Obviamente, a força do prefeito Jonas Donizete e do Vandão, junto à base de governo. Porque, às vezes, você tem um ex-secretário preso. Você tem dois funcionários que foram presos por divinos de dinheiro. Você tem 1 milhão e 200 encontrados na casa de um funcionário. O prefeito só agiu depois do Ministério Público. Ele não agiu antes, entendeu? E, pelo que eu entendo, até que se prove o contrário, o prefeito é responsável por tudo que acontece na prefeitura. Sim, óbvio. Então, eu não estou... Então, assim, houve uma decisão da comissão processante de salvar o pescoço do prefeito. E ponto. Tanto que, no relatório, quando você lê o relatório, o que se tem no relatório é só a fala de defesa do prefeito, que eu vou repetir o Marcelo... Tem razão. Ele não gosta que a gente fale isso. Mas ele foi muito mal naquele dia da entrevista, do enfrentamento com o prefeito. E o prefeito acabou jantando ele. No entanto, os vereadores pegaram as frases do prefeito e colocaram no relatório como verdade absoluta. E quando você pega a fala do delator, não aparece no relatório. Então, o relatório foi colocado para inocentar o prefeito. Ponto. Foi uma decisão política. Hoje, por exemplo, o Demetrio, que é o ex-prefeito de Campinas, que era o vice do Hélio, ele mandou um WhatsApp para mim dizendo o seguinte, olha, Rose, eu fui caçado por falta de decoro, não foi nem por omissão, por não ter tomado providências nos problemas que gerou o caso Sanasa, embora tenha acontecido no primeiro governo do Hélio, 2005, 2008. Ou seja, não tinha o que ele fazer. Mas, mesmo assim, ele foi caçado, que também foi uma decisão política da Câmara de Caçaram. Então, toda a caçação, Zezé, a impressão que eu tenho... Ela é política, não tenho dúvida. Ela é política e que não precisa ali de você ter elementos técnicos. Agora, assim, o que eu espero que o Ministério Público consiga fazer com que essas pessoas devolvam os 7 milhões que foram desviados do Hospital Ouro Verde e os 25 milhões de prejuízos que foram causados nessa instituição. Lembrando que a saúde está um caos. Então, assim, eu fico muito indignada, Zezé. E eu também... Não é assim que você quer que caça o Jonas, que você quer que ele mantenha no cargo. Para mim, é indiferente no sentido de quem esteja no poder, seja Jonas, seja Hélio, seja Demetrio, seja Carlos Sampaio, qualquer um. Fez coisa errada, a pessoa tem que ser punida. E ponto. E ponto. Ah, deixa eu só... Eu já te passo para você. Aí, Zezé, para você ver, como a população de Campinas, você vê que a população, ela se mobiliza muito nas redes sociais. Quando eu coloquei ontem as histórias da CP, que vai inocentar o Jonas, assim, um monte de compartilhamento, um monte de comentário, um monte de coisa. Pergunta se tinha alguém na Câmara. Ninguém. Agora, o que o prefeito vai fazer? E o prefeito está certo, Zezé. Eu não acho que ele esteja errado. Ele está convocando... Os comissionados. Os comissionados, todos hoje, para estarem aqui na Câmara. Ó, mobilização do PSDB. Ele está convidando... Todo mundo hoje está convidando, não. Está convocando os filiados do PSDB e os comissionados para estarem na Câmara... Do PSB, né? Do PSB, é. Para estarem na Câmara hoje, para poder apoiar a leitura e votação do relatório, porque eles colocam assim, é fundamental a nossa participação, como sempre fizemos. Nos próximos dias, haverá mais necessidade de mobilização e contamos com seu apoio. É a executiva do PSDB. Estamos prestes a terminar essa travessia e vamos todos nos empenhar mais uma vez. Então, o prefeito está errado? Não. Não, não. Ele está fazendo a articulação. A articulação dele. Ele só não deve pôr aquele cidadão que arruma encrenca lá no... Ah, mas vai estar lá. Não, primeiro. O Rodrigo Pavani, ele vai estar lá no WhatsApp. É, só não arrumar confusão lá para a gente estar de olho aqui. Não, mas ele vai estar lá, porque no WhatsApp dele, a foto, geralmente, é a nossa. Ele pode estar. Não é para arrumar confusão. Sabe a fotinho que você coloca do seu perfil? É a foto do prefeito, no WhatsApp do Rodrigo Pavani. Mas, enfim, então o prefeito está colocado. Mas é o que o povo de Campinas escolheu, certo? Bom, tem... Só queria fazer uma consideração com relação ao Demetrio Villagra. É claro que ele deve estar realmente muito bravo e com razão, porque, comparando-se os dois casos, ficou muito barato, muito simples, para o atual prefeito Jonas Donizete. Por outro lado, o Demetrio Villagra, a gente tem que lembrar, ele... Existia ali a acusação de que, enquanto o presidente da Sanasa, ele não tomou nenhuma atitude e também nos períodos em que o Hélio passava a prefeitura para ele, em saída transitória, e ele assumia o gabinete, o governo, enquanto vista, ele também não teria feito nada para conter ali aqueles desvios, aqueles desmandos. Então, tinha essa acusação frontal também da investigação contra o Demetrio Villagra. Agora, outra coisa que a Rose falou, que ouviu nos bastidores da Câmara, que tinha elementos para acusar e elementos para caçar. Ora, se você tem um elemento para recomendar a caçação e 50 para inocentar, se tiver um indício de que houve desvio ou houve participação ou houve omissão, já está esquisito, né? Então, o que eu sei é o seguinte, comissão processante é política. Política total. Só. Não tem que ter indício nenhum de nada. É, que eles queriam... Porque eles podem dizer que tem ou podem dizer que não tem. Os indícios, eles estão aí. Os indícios... O senhor Bernardinho preso é um indício. O Michel citado e está sendo investigado é outro indício. O sobrinho, né? O sobrinho Luiz Laura é outro indício. Foi o que eu falei para o Vermelho hoje. Aliás, depois tem a entrevista na íntegra com o Vermelho. Mas... Então, o Jonas foi traído. Pelo que eu estou entendendo, sim. Só que eu não consigo entender isso. Não, não foi, né? Acho que não. Eu estou sendo irônica. Eu estou sendo cínica. Por quê? Porque o Silvio Bernardinho era o homem forte do Jonas, Zezé. Sim, é o que eu falei. E quando você pede para contratar o filho do Silvino de Godói a mando do prefeito, gente, era cumprimento de ordens. Agora, tem um detalhe, né? Os vereadores... O papel é do vereador. É do plenário. A comissão fez lá o trabalho, fez o relatório, e o relatório vai em plenário. Cada vereador, na votação, é que vão assumir a responsabilidade pelos atos que estão fazendo e pelo eventual erro que podem estar cometendo. Então, cada um, cada um. Olha, tudo isso rolando, e eu só quero saber o seguinte, não vai ter um vereador de Campinas que vai se sentir ofendido pelo dito, pelo vereador-tenente Santini, que não deu nomes, mas disse que um número grande de vereadores dentro da Câmara de Campinas confisca os salários dos seus assessores, tanto os que trabalham na Câmara, pagos pela Câmara, quanto aqueles que estão no executivo nomeados pelo prefeito Jonas Donizete. Ninguém se sente ofendido com isso. Está tudo certo. Todos, então, fazem isso. Pois é, é isso que eu ia te falar. Pedro Tourinho, Mariana Conte... A gente só se ofende quando arruma... Nelson Osri, todo mundo... Vamos pedir a abertura de um processo na Corregedoria da Câmara para investigar isso? Pois é, Zezé. Eu ia falar aqui que a gente só se ofende quando a gente não faz, né? Não faz, mas eu estou achando que está todo mundo no mesmo bolo, hein? Não é estranho isso? Será que não tem aquele instrumento possível de um projeto popular ou de uma petição popular para fazer isso? Tem que ser de iniciativa do vereador? Você tem que ter um X número de assinaturas para você conseguir apresentar o projeto popular. Isso. Assim, mas eu preferiria que algum vereador fizesse. Pelo menos um, né? Um vereador se sentisse ofendido e falasse se eu não sou confiscador de dinheiro que não é meu.